Acumular dinheiro para ir a um festival em 2018 não é diferente de acumular dinheiro para fazer qualquer outra coisa. É um prazo curto, não há muitas opções de investimento que se encaixam nesse prazo e para a maioria das pessoas normais que não ganham muito dinheiro, a capacidade de acumular dinheiro é limitada e acaba exigindo algum sacrifício. Mas vamos lá, o primeiro passo é guardar dinheiro. A pessoa precisa ver quanto dinheiro ela consegue poupar da sua renda sem comprometer as coisas básicas da vida. Considerando que o projeto é de curtíssimo prazo, um ano ou menos, é melhor fazer essa análise rapidamente e começar a poupar o mais cedo possível. Quanto ao que fazer com o dinheiro, não tem muito o que inventar. Tem que investir naquelas coisas típicas que são recomendadas para planos de curto prazo e reserva de emergência, como títulos e fundos de renda fixa pós-fixados e com liquidez diária. Desses investimentos se destacam o onipresente Tesouro Selic e os CDBs de liquidez diária, que já tiveram dias melhores em termos de rendimento, mas continuam sendo ideais para quem não quer ter nenhuma surpresa desagradável na hora de resgatar e usar o dinheiro.